Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Preliminarmente eu quero cumprimentar você, companheiro rubro-negro, classificado para a terceira final de Libertadores da nossa história. Um número ainda pequeno em face da nossa grandeza, em face da nossa história, mas muito importante que nós tenhamos realmente a oportunidade de conquistarmos esse título que é tão almejado por nós. Inclusive, esse ano com uma final muito especial contra uma equipe brasileira, atual campeã da competição, que é o Palmeiras, um jogo que certamente vai envolver muita rivalidade. Ainda assim, meus amigos, na live de ontem e na live de hoje à tarde, nós debatemos sobre questões específicas relacionadas à melhoria do time para que nós pudéssemos caminhar até o final do ano com mais segurança. Isso decorre exatamente da forma como o Diego Alves, nosso goleiro, atuou nessas duas últimas partidas contra o Barcelona de Guayaquil. O Diego Alves que realmente carrega ali a fama de se engrandecer em jogos mais decisivos. O Diego Alves fez ao menos 12 defesas muito importantes nesses dois jogos, o que gera a preocupação, e acho que justa, por parte do torcedor rubro-negro, sobre por que é que o time adversário naturalmente obteve tantos espaços na partida, a ponto de nos ameaçar e a ponto também de fazer com que o Diego Alves pudesse, realmente, através das suas intervenções, ser um partícipe muito importante dessas duas partidas. E eu diria para vocês, primeiramente, pela característica do time do Barcelona de Guayaquil. Esse time é muito diferente dos times que nós estamos acostumados a enfrentar. É um time que realmente propõe um jogo de maneira franca. É um time que joga, eu diria, um futebol com o objetivo de vitória, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá em Guayaquil, razão pela qual chegou até as semifinais. Não é um time que, quando você escuta falar sobre, te gera qualquer temeridade. Acho que não é um clube tão tradicional assim na Libertadores, apesar de que já disputou uma finalíssima também. E isso pode causar espécie no torcedor rubro-negro, que pensa o seguinte, caramba, se nós realmente concedemos esses espaços, se o Diego Alves teve que trabalhar tanto, imagina só quando nós enfrentarmos uma equipe melhor. E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte, que equipe melhor é essa que tem aqui no Brasil e na América do Sul? O que equipe melhor é essa que é tão disparadamente superior ao Barcelona de Guayaquil? O que equipe é essa? Estamos falando de que equipe? Porque, no meu entendimento, não tem essa equipe. Nós temos duas equipes aqui no Brasil, que na verdade hoje rivalizam com o Flamengo, nesse ano, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. E que futebol realmente grandioso apresenta essas duas equipes? Muito pelo contrário, porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro fizeram duas péssimas apresentações. Na verdade, meus amigos, é que nós não estamos acostumados a nos atacarem, porque por todas as vezes que jogamos contra qualquer equipe aqui na América do Sul, nesse ano de 2020, essas equipes, eu não tenho nenhuma dúvida, vão jogar com blocos mais recuados de marcação, vão jogar tentando se aproveitarem de erros cometidos por nós. E o Barcelona de Guayaquil não. Fez com o Flamengo um jogo muito franco, que coloquialmente, nos dias de hoje, é conhecido como jogo de trocação, mas a literatura futebolística criou uma terminologia que chama-se jogo de transição. E o Barcelona de Guayaquil jogou francamente contra nós, razão pela qual eu explico que essas intervenções do Diego Alves, naturalmente, são objetos da forma como o Barcelona de Guayaquil atuou. Não obstante, é preciso realmente corrigir algumas questões, mas nós vivemos, nos dias de hoje, um grande dilema. E eu quero fazer a opção por um lado. Entendam assim? Quando o Mister saiu, em 2020, do Flamengo, nós contratamos, no meu entendimento, eu vou te respeitar, torcedor rubro-negro, mas nós contratamos dois péssimos treinadores, tanto o Domi como o Rogério Senna. O time do Flamengo era engessado. Era um time circunscrito a determinadas posições, onde os jogadores não se movimentavam. Então, prova irrefutável disso são os mapas de calor. Eu, por exemplo, recorro ao Sofascore. Quando você pega ali o mapa de calor de alguns jogadores do Flamengo, agora, na era do Renato, e compara com a era do Senne, eu não tenho nenhuma dúvida que tem uma diferença que discrepa bastante, porque os jogadores têm mais liberdade, os jogadores podem exercer a sua criatividade no time do Renato, ao contrário do time do Senne, onde eu falei, ficavam circunscritos, presos em determinadas faixas de campo. Isso sem falar que, no time do Senne, por exemplo, quando o Flamengo atingia uma vantagem parcial, voltava para o segundo tempo de maneira recuada. Vocês lembram disso? E muita gente culpava o preparo físico, e não era o preparo físico. Na verdade, era a determinação do Senne. Isso ficou provado na entrevista que o Gabigol deu, como eu já falei para vocês em algumas lives, quando ele retorna do campo, no intervalo do jogo Flamengo e Corinthians, ganhando de 3 a 0, e o Renato diz para ele, olha, eu quero mais gols. E o Gabigol levanta o dedo e diz assim, até que fim nós voltamos a ter um treinador que nos incumba dessa missão. Então, existe realmente uma diferença de orientação muito grande do time do Rogério Senne para o time do Renato. Muita gente dizendo que o Renato não entende de tática, que não é um estrategista. E eu quero deixar bem claro para você, Rubro Negro, que eu não vou retirar as queixas que eu fiz do Renato, principalmente nesse último domingo, quando ele poupou jogadores. Realmente eu não me conformo por ele ter poupado jogadores, ainda que eu reconheça que o time do Flamengo não é bem preparado fisicamente, que sofra com lesões, mas eu não me conformo, porque eu não quero realmente que o Renato abandone o brasileiro. E nós perdemos em dois jogos cinco pontos, que são cruciais para não deixar o galo deslanchar. Então eu não vou retirar essas críticas, porque acho realmente que o Renato tem a predileção pelas Copas em deprimento do brasileiro. Então essas são as críticas que eu fiz a ele, agora eu não posso realmente realizar outras críticas, porque eu acho que um time que é tão ofensivo, um time que é tão agressivo, vai se expor e naturalmente precisa melhorar, sim, eu não tenho nenhuma dúvida, aspectos importantes, ações importantes na nossa transição defensiva, que precisa ser mais acelerada, precisa ser mais célebre. A nossa transição defensiva em alguns momentos realmente é muito lenta, e isso aí acaba sendo um condão importante para a equipe adversária nos atacar e nos punir, mesmo aquelas que jogam com blocos de marcação mais recuados, como é o caso, por exemplo, do Palmeiras, que joga se defendendo e tentando atacar, punindo o adversário diante de um erro. Então tem muita gente que se esquece como era o nosso time com o Rogério Senna, porque ali, meus amigos, nós tomávamos muitos gols e fazíamos poucos gols. Nossos placares eram muito magros, o nosso time sempre engessado, independente de contra quem jogássemos, um time realmente sem vibração, sem movimentação, sem a alegria de jogar o belo futebol que, por exemplo, o Flamengo jogou na noite de ontem, porque o Flamengo ontem jogou um belo futebol, ainda que o Diego Alves tenha feito várias intervenções, ainda que na nomenclatura, no coloquial popular, o Diego Alves possa ter nos salvado em algumas oportunidades. Que bom, então, que ele estava ali. Mas que bom também que o nosso ataque é triunfante, que bom que o nosso ataque é intenso, que bom que o nosso ataque se movimenta muito, que bom que o nosso ataque age com estratégia também, porque é verdade, o time sabe onde cada um vai se posicionar, o entrosamento permite, com liberdade, entender como a jogada vai se proceder antes dela começar. Esse aí é o time do Flamengo. O que já era fato no Sene, só que eles não tinham essa liberdade, tinham um compromisso muito grande em ficar posições nas determinações que o Rogério Sene ofertava. Ou seja, é de se manter em posições pré-estabelecidas. Isso que não acontece com o Renato, porque você vê claramente jogadores ocupando a faixa esquerda, a faixa direita, a faixa central, se movimentando bastante, e, obviamente, como produto disso, e da habilidade e da grandeza dos nossos jogadores, muitos gols. Mas, como eu falei, malgrado tudo isso, nós não podemos, se importa se alguma, deixarmos de entender que precisamos aprimorar alguns aspectos da nossa transição defensiva. Isso realmente é muito correto entender assim, e nós precisamos fazê-lo. Mas eu digo para vocês o seguinte, é muito melhor nós vivermos essa fase agora do que aquela que nós estávamos vivendo. Então, tem muitas pessoas que dizem que o Renato não é técnico, que o Renato é um animador de vestiário, e eu acho que isso também é muito importante, porque os jogadores também recobraram a alegria de jogar futebol, mas eu não vejo realmente dessa forma. Eu vejo mais liberdade, e eu vejo ainda algum desentrosamento do Andréas Pereira, que está melhorando a cada dia com as linhas mais baixas do Flamengo. É assim que eu percebo. Realmente tem alguns espaços dentro de campo que precisam ser corrigidos, mas vocês querem entender uma coisa? No meu entendimento, é muito mais fácil você corrigir esses problemas que o Flamengo tem, do que, por exemplo, o Palmeiras tentar corrigir a ineficácia do seu ataque, a sua falta de criatividade, a sua falta de associação, a falta que faz a toda a equipe um jogo mais apoiado. O jogo do Palmeiras é completamente engessado, é um futebol horroroso, e a torcida do Palmeiras reclama muito disso. Então, é muito mais fácil para o Flamengo corrigir os problemas que tem na sua transição defensiva, do que propriamente o Palmeiras se transformar de uma hora para outra num time criativo, num time associativo, e que imponha riscos muito substantivos ao time adversário, tal como os nossos meias e os nossos atacantes promovem com relação a quem joga contra nós. Então, estamos realmente numa situação bem melhor, e eu quero dizer, não retiro as críticas com relação a ter poupado os jogadores. Não. Acho que o Flamengo realmente precisa jogar sempre com intensidade, ainda que eu considere a questão física problemática. Eu já falei sobre isso com vocês, é preciso que isso seja revisto para a temporada de 2022, talvez até uma reformulação ali na comissão técnica, na estrutura, no departamento médico. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser avaliada também. Mas não deixando de considerar isso, eu acredito que realmente o Flamengo tenha que jogar muito bem as partidas do Campeonato Brasileiro e tenha que se dedicar a elas. Por exemplo, agora nós vamos ter cinco jogos, os quais, se você, o Brunegro, parar para pensar, o Flamengo tem condições de vencer os cinco. A começar com o jogo de domingo, agora, quatro horas da tarde do Maracanã, contra o Atlético Paranaense, onde nós temos a obrigação de jogarmos muito bem, de ganharmos muito bem, e sinalizarmos a eles, que são os nossos adversários, na semifinal da Copa do Brasil, que nós somos melhores. Então, é um jogo também muito importante nesse aspecto. Então, quero aqui fechar esse vídeo dizendo para vocês, claro, nós temos muitas coisas para que aprimoremos. Ali, na transição defensiva, ela está um pouco lenta. O Andrés entrou, está evoluindo a cada dia, está muito bem no âmbito ofensivo, mas realmente precisa se entrosar mais com os outros ocupantes das linhas mais baixas. E lembrando a vocês, que os jogadores de frente, também precisam participar dessa marcação. Portanto, se houve algum ou outro espaço, isso não refere-se apenas ao Andréas. Ontem, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, eu vi alguns problemas na marcação do De Cascaeta, alguma lentidão até dos atacantes, em dar aquele combate inicial, para que o time adversário não pudesse construir jogadas importantes de gols. Também temos aquele problema na lateral direita, que tem a ver, sim, com o Renato, na medida em que ele possa promover alguma alteração, alguma substituição, ainda que eu ache que o Mateuzinho entrando no time não vai melhorar tanto assim a nossa situação. Porque, de fato, meus amigos, no meu entendimento, humilde, nós também precisamos de um lateral direito. Então, eu quero aqui que você reflita, comente nesse vídeo, que diga para mim, Fernando, acho que você está certo, errado, eu prefiro a época do Sene, eu estou preocupado com o time do Renato nesse aspecto, dá para corrigir, é mais fácil o Flamengo corrigir esses pequenos ajustes do que o Palmeiras se transformar num time criativo, num time associativo, de uma hora para outra. Comente aí, porque a sua opinião, ela é realmente muito importante, porque não tem opinião ruim ou opinião boa, tem a opinião que você debate, e o debate é o mais importante de tudo isso. Então, meus amigos, hoje, noite, não tem live, fiz agora à tarde, hoje, quinta-feira, fiz agora à tarde, amanhã, duas e meia da tarde, sexta-feira, eu estou aqui com vocês, de novo, para a nossa live da parte da tarde. Comentem aí, se inscrevam no canal, mas, principalmente, se engajem aí nos comentários, porque eu não tenho nenhuma dúvida, eles são muito importantes para mim. Saudações, rubro-negros!